Matrizes de bordados de Richelieu são muito legais e dá pra fazer muitos serviços com elas, não é verdade? Que bom seria se você soubesse criar essas matrizes de bordado. Então você que quer aprender, você está no lugar certo, porque eu vou ensinar pra você nesse vídeo como que você pode criar as suas próprias matrizes de Richelieu usando o programa P-Design, ok? Lembrando que essa aula é uma aula muito legal e uma aula exclusiva que está no nosso curso de P-Design. Caso você queira saber mais sobre esse curso e aprender muito mais coisa, rola sua página pra baixo, clica no link e você vai ter mais informações sobre o nosso curso completo de P-Design. Rola a página pra baixo, tem mais um link aí pra você clicar, onde vai ter o material dessa aula. Vai ter o PDF, vai ter a imagem, vai ter a matriz. Assim você vai poder me acompanhar. O que eu estiver fazendo em aula, mostrando no computador, você vai repetindo, vai fazendo e você vai aprender a fazer muito mais. Então bora lá criar a nossa matriz de ponto Richelieu no programa P-Design. E antes de criar a nossa matriz, faça algo por você mesmo. Se inscreve aí no nosso canal, clica aí no botão de se inscrever e ativa o sininho das notificações. Assim, quando a gente fizer toda segunda-feira live, você vai ser notificado. E quando a gente fizer vídeo novo toda quarta-feira, você vai ser notificado. Se você ainda não me conhece, eu sou o Leonardo Santana da Freehand Bordado. Seja bem-vindo no nosso canal. É um prazer estar aqui com você e poder aprender e empreender muito mais com você. Agora bora lá pro P-Design pra criar a nossa matriz de bordado juntos. Bom, com o nosso P-Design aberto, a primeira coisa que vamos fazer, vamos clicar aqui ó, em configurações de desenho, início né, configurações de desenho. E aqui o tamanho do bastidor a gente vai colocar 200 por 200, né, que seria 20 por 20. Vamos dar um OK. E vamos vir aqui em Imagem. Vamos vir aqui em Abrir. Do arquivo. E aí você vai pegar a imagem que você já baixou, que é essa daqui ó, Aula Richelieu. Clicamos nela. Clicamos em Abrir. Bom, com a nossa imagem aberta, né, então nós vamos fazer esse ponto Richelieu aqui. Então a primeira ferramenta que nós vamos usar, nós vamos vir aqui em Início. Vamos vir aqui em Linha barra Região. Vamos dar um clique. E vamos vir aqui ó, Ferramentas de Linha. Vamos dar um clique nessa primeira aqui ó. Então, pra darmos um zoom pra frente, nós seguramos o CTRL e vamos com o Scroach pra frente ó. Pra tirarmos o zoom é só rolarmos pra trás. Se a gente soltar o CTRL e rolar pra frente ó, ele sobe, rola pra trás, o Scroach ele abaixa. Então, tô explicando isso porque a gente vai usar bastante. Então, com a nossa ferramenta selecionada, a gente vai clicar aqui ó, vai deixar ativado aqui ó, ponto zigue-zague. Vamos deixar aqui ó, fechar. Né? Desativamos esse daqui. Então, vou dar um clique aqui ó, com o botão esquerdo do mouse. Posso segurar o Shift pra ele vir retinho. Clico com o esquerdo de novo. Vou apertar o X, pra ele virar esse S ó. Pra ele virar um ponto em curva ó. Então, vou indo ó. Então, aperto ó. Agora eu aperto o X, clico de novo no mesmo lugar ó. Aperto o X, né? Ele vai voltando nesse S, pra ele ir em curva. Então, vamos fazendo aqui ó. Então, é importante que você sempre vá no meio do desenho. Chegou num bico ó, aperta o Z. Dou um clique, aperto o X, dou outro clique ó. E continuo aqui redesenhando meu desenho ó. Então, vou clicando ó. Aperto o Z. Dou um clique ó. Peraí, errei ó. Só apertar o Space que ele volta. Então, continuo aqui ó. Clico, aperto o Z. Então, clique ó. Segura o Shift pra ele vir retinho. Aperto o X. Então, você tem que sempre, né? Ir do ponto reto pro ponto curva. Porque senão ele não dá certo. Aperto o X, clico, aperto o Z ó. Porque senão ele vai ficar errado. Vou rolando o Scrote ó. Ele vai vindo pra baixo. Aí, vou mexendo aqui na barra ó. Então, a gente vai fazer tudo isso aqui, contornando o nosso desenho. E vamos chegar até no final dele aqui ó. Errei aqui ó. Posso voltar. Né? Ele ficando o mais retinho possível. Mais curvadinho ó. Aperto o X, o Z, pra ele voltar ó. Clico aqui. Então, enter ó. Bom, depois de ter finalizado o seu desenho. Praticamente, ele vai estar assim. Você pode clicar nele. E a gente vai vir aqui em atributos ó. E aí, você vai deixar aqui. Se tiver abrir. Você vai deixar aqui ó. Fechar. Né? E aí, eu vou dar um zoom aqui ó. E aí, se o seu não tiver em ponto zigue-zague. É só você clicar aqui. E selecionar aqui, né? O zigue-zague. E aí, nós vamos ir aqui nessa setinha. Vamos clicar aqui ó. Vamos ir aqui ó. Selecionar pontos. E aí, eu vou dar só uma ajeitadinha aqui nesses pontos ó. Percebe que ele tá um pouco longe um do outro ó. Né? Então, eu vou dar só uma ajeitadinha pra ele ficar melhor. Pronto. Posso até deletar ele. Bom, feito isso. Eu volto aqui pra selecionar. Né? Vou tirar o zoom aqui ó. Então, vai ter ficado assim o nosso desenho ó. Então, a primeira parte aqui nós já criamos. Agora, nós vamos criar a parte de dentro que são essas... Essas retinhas, essas setinhas aqui. Então, vamos vir aqui no início ó. Vamos vir aqui linha, barra, região. Vamos pegar a primeira aqui ó. Clicamos. E aí, nós vamos fazer assim ó. Você dá um clique aqui ó. No meio. E dá outro clique aqui. E apertamos o enter ó. Ele vai formar o nosso ponto aqui. Então, vamos fazer isso em todos ó. Dão um clique aqui. Dão um clique aqui. E dão um enter. E aí, vamos fazer isso né. Em todos ó. Então, dou um clique aqui no meio do azul. E dou um outro clique aqui. E dou um enter ó. Dão um clique aqui. Um clique aqui. E aperto o enter. Então, a gente vai fazer isso em todos. Até nós chegarmos no do meio. Porque depois nós vamos duplicar. Né? Então, vamos fazendo isso. E aqui no do meio. Eu dou um clique aqui ó. Seguro o shift. Pra ele ir retinho. Dou um clique aqui. Aperto o enter. Pronto. Feito isso. Nós vamos selecionar todos esses daqui ó. Ó. Vamos selecionar todos esses. Né? Vamos dar um Ctrl C e um Ctrl V. Vamos clicar com o botão direito. Vamos vir aqui em inverter horizontal. Clicamos ó. Ele inverteu horizontalmente. Ok? Então, nós já colocamos os outros aqui. Então, só se certifique. De que o seu. Se ele criou um a mais desse primeiro aqui. A gente pode deletar ó. Clico e deleto ó. Pra ficar só esse daqui. Aí eu pego esse daqui ó. E arrasto lá pra baixo aqui na lista de objetos ó. Arrasto aqui pra baixo. E solto ele. Pra ele ficar desse jeito aqui ó. Pronto. Nossa primeira parte tá pronta, né? Agora a gente vai mexer nas configurações. Que esse daqui vai ser a parte da marcação do nosso bordado. Então, eu seleciono aqui todos os objetos ó. E vamos vir aqui né. Em atributos ó. Você vem aqui em atributos de costura. Você pode pôr aqui em modo iniciante. Ou modo expert. Vou pôr o modo expert. Que eu acho mais fácil de mexer. Aqui na largura a gente vai pôr 1.0 ó. E dá um enter. Porque ele vai ficar bem fininho mesmo ó. Né. E aqui na densidade. A gente vai colocar aqui. Com 1.0 também. Pra gente ver ó. Ficou bem fininho. Então, vamos colocar aqui com 2.0. Pronto. Pra ele ficar só um zigue-zague bem fininho aqui. Pronto. Depois de ter feito isso. Vamos selecionar todos os objetos novamente. Só você apertar CTRL A. Vai selecionar tudo. Vamos dar um CTRL C e CTRL V. E agora. Aqui em atributos. A gente vai colocar aqui. A largura. Com 3.0 ó. Observa como ele ficou bem largão. E aqui a densidade. A gente vai colocar 4.0. Pronto. Vamos pintar agora. Vamos pegar do número 1. Segura o SHIFT ó. Vem até o número 16. Clico aqui na corzinha ó. Vou pintar aqui. De amarelo. Que vai ser minha marcação. Depois pego do número 17. Segura o SHIFT. Vou até o 32. Posso pintar. De rosa. Que vai ser a cor do meu bordado mesmo. Então observa que aqui ó. Tem duas. Né. Duas cores. O amarelo. E o rosa. Feito isso. Vamos dar um CTRL A. Para selecionar tudo. Vamos ir aqui em atributos. Vamos clicar aqui ó. Converter para pontos. Agora ele vai virar ponto de costura. Né. Ponto de bordado. Pronto. Então agora ele ficou dessa maneira ó. Tudo que é rosa lá embaixo. E tudo que é amarelo aqui em cima. Aí vou dar um play aqui ó. Para ele começar a bordar ó. Então ele vai bordando primeiro aqui. Tudo que é amarelo. Porque vai ser a marcação. Né. Então ele vai bordar aqui primeiramente né. A marcação. Para você depois vir recortando o desenho. Né. Vim recortando. O. A entretela. Né. Para não recortar o tecido. Só a entretela ó. Então ele vai marcar. Põe um pouquinho mais rápido aqui. E depois que ele bordar tudo que é amarelo. Né. Então você vai tirar da máquina. Vai recortar aqui nos espacinhos. Né. Dentro dos espaços. Vai voltar para a máquina. E aí. Vai recortar só o tecido. E aí ele vai bordar de novo aqui. Tudo que é rosa. Dando um acabamento final. Então ele vai bordar tudo que é rosa. Então eu vou aumentar aqui. O acabamento final. Pronto. Depois disso. Ele vai estar pronto o seu bordado. Aí é só você destacar a parte da entretela aqui dentro. Bom. Feito isso. Está pronto aqui o nosso ponto. Ah. Richie Liel. Claro que esse é um desenho mais simples. Mas você pode usar os mesmos princípios. Nos seus próximos desenhos. E agora é só a gente salvar. Clicamos aqui na florzinha em arquivo. Clicamos em salvar como. Vou colocar aqui na área de trabalho. Vou colocar aqui aula. Richie. Né. Vou salvar. Eu posso converter para a linguagem de qualquer máquina. Então vem aqui em arquivo. Exportar. Se a sua máquina não lê em PES. Área de trabalho. Aula Richie. Você pode exportar aqui para DST. XP. GF. Vou pôr em DST aqui. E salvar. Pronto. Dessa maneira nós fizemos o ponto Richie Liel. Aqui no Pdesign. Show de bola. Espero que você tenha gostado dessa aula. E mais do que gostar. Que você aplique. Que você pratique no seu dia a dia. Mesmo que você tenha tido algumas dúvidas. Algumas dificuldades. Vai praticando que você vai melhorar dia após dia. Se você realmente gostou desse vídeo. Se te ajudou. Se você aprendeu. Curte esse vídeo. Dá like nesse vídeo. Bota um clique aí no joinha. E compartilha para as suas amigas. Para os seus amigos. Compartilha no Facebook. Compartilha no WhatsApp. Manda para todo mundo. Para que as pessoas possam aprender mais e mais. E se você quer aprender mais. Segue a gente no nosso Instagram. Lá a gente posta conteúdo diário. Sobre bordados eletrônicos. Curte a nossa fanpage também. Do nosso Facebook. Porque lá a gente posta muita coisa boa. Todos os dias. Para você aprender mais e mais. Quero te agradecer. Gratidão por você ter me assistido até no fim. Ter se inscrito no canal. Ter curtido o vídeo. Espero que você tenha feito tudo isso. Se você não fez. Faz aí que vai ajudar bastante a gente. E eu te espero num próximo vídeo. Como eu sempre digo. Aqui é o Leonardo Santana da Freehand. Bordado sempre com você. Aprendendo e empreendendo. E eu te espero num próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho